Olá pessoal, hoje a gente vai conhecer o Parque das Aves aqui de Apucarana. A gente vai descer lá, a gente vai estar usando máscara todo o tempo e claro, nós vamos mostrar o local para vocês, se for possível. Estamos aqui na entrada, tem aqui um tucano, muito bacana, bem aqui na entrada e a gente vai tentar mostrar para vocês, tá bom? Bom pessoal, estamos entrando aqui, olha que bacana, o pessoal que gosta de tirar foto, uma atração aí. Eu notei que tem o nome das plantas aí, olha aí, Palmito Jussara. Bom, vamos descer aqui, viva a natureza, né? Olha, pessoal, a gente está descendo aqui, a gente está notando a temperatura, que local fresco, né? Quem gosta de sombra, água fresca, aqui ó, olha aí, que bacana, né? A gente vai percorrer aí por esse caminho e vai estar mostrando para vocês os animais. Tem vários animais aqui e a gente vai estar registrando, mostrando para vocês nesse dia bonito, sabadão, 8 de janeiro, né? Olha aí, início de ano aí e a gente vai estar mostrando para vocês. Olha que interessante o que nós encontramos, olha só, Jaracatiá, é planta nativa, uma planta que eu não conhecia, ela está aí, olha. Vamos entrar aqui e mostrar os pássaros, as aves. Não acredito, olha só, eu já chego aqui e já me deparo com as codornas. Tem aqui codornas, 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 coturnas, né? E tem também a fazão, fazão, cadê o fazão? Olha, ele está dizendo fazão, né? Mas acho que não está aqui, né? Deve estar escondido ali, ah, está escondido, aqui ó. Mostrar aqui para vocês. Ah, é o fazão, ó. Mostrar aqui. Fazão. Olha que legal aquele ali, ó, bonito, hein? Essa tela atrapalha um pouco, né? Mas dá para a gente ver, olha lá. Fazão. Aqui, outra aqui, ó. Esse é o... Fazão de coleira. Isso mesmo. Mostrar aqui, ó. Muito bonito, né? Pessoal, eu tenho dois desse em casa. Vamos ver se vai ficar bonito igual esse, né? Três, na verdade, né? Canário. Ó, estão ouvindo aí, ó. Canário. Um canário aí, ó. Fazão dourado. Não dá para ver, está uma sombra ali, né? Bom, a gente vai descer para cá para mostrar outras espécies para vocês de animais. Chegando aqui, a gente já vai se deparando com o pavão. Olha que bacana, né? Vou mostrar desse lado aqui, para a gente... Olha que legal isso aí, ó. Muito bacana, né? Olha o tamanho, né? Que legal. Olha o que eu observei aqui, ó. Proibido fumar. É proibido fumar neste local. Muito bem. A natureza agradece. Olha. Pessoal, achei interessante essa árvore, ó. Figueira. Vou mostrar para vocês a altura dela. A gente nota a organização, né? A limpeza. Cada coisa no seu lugar. Isso aí é pavão também, né? Pavão, pavão. Vou mostrar ali para vocês. Tem vários animais aqui. Estou escutando um galo cantar ali, né? Tem um galo ali. Pelo amor de Deus, nem me fale em galo, né? Galo é um problema. Peraí, ó. As angolas. Galinha da Angola, tá aí, ó. Se você não conhece aqui o Parque das Aves, vale a pena você trazer as crianças, trazer a família aí para esse passeio, né? Eu tenho certeza que a garotada vai se amarrar no local desse. Até porque, para quem não conhece, vai conhecer várias espécies de animais aí. Várias aves. Olha o galo. Tem um galo aqui, hein? Vamos ver esse galo aí. Galo. Mas esse daqui não vai ter problema, né? Ele está preso. Tem umas galinhas aqui. Galinha, galo polonesa. Olha que bacana aí. Muito bonito, né? A tela, galera, ela está impossibilitando a gente ver nitidamente, tá? Até porque aqui tem muita sombra, né? Olha que galo bonito. É um galo. Vamos ver aqui. Galo Brama. Rapaz, ainda bem que você está preso, né? Tem outro lá no final, lá. Que lá é um galinzé. Isso mesmo. Pessoal, tem uns macaquinhos lá no final, lá. Vou tentar mostrar aqui. Está um pouco distante. Vou fechar a imagem aqui para vocês. Olha lá que bacana. Pena que a gente não consegue chegar mais perto. Imagina, a gente ia mostrar em detalhes aí. Olha lá que legal. Olha lá. E aí, galera, está os perus ali, ó. Pessoal, o que a gente nota são essas plaquinhas. Interessante que aqui você encontra todas as informações que o animal tem. Até da região, alimentação, algumas curiosidades, né? Gênero, família, ordem, classe, filo, reino. Enfim. E o nome popular. Bom, pessoal, a gente notou que o acesso é até aqui, né? Lá para baixo. Está isolado. A gente vê aqui que está fechado. Da em cima também, da mesma forma. Então, a visitação é daqui para cima, né? Os animais são esses que a gente mostrou para vocês aí. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, quando a gente fala em preservação ambiental, preservação da natureza, a gente vê o jornalismo aí, a mídia mostrando, né? Enquanto se planta uma árvore, sentam sendo derrubada e é muito importante a gente preservar a natureza e cuidar dos animais. Mas precisa se conscientizar e preservar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, faça parte em você também. Se você gostou desse vídeo, dá um like, dá uma curtida e vou ficar por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.